Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje venho mostrar-vos um comentário feito durante esta semana que me deixou algo incrédulo, tendo em conta de quem vem, do Dr. José Miguel Judis, que eu costumo concordar com muitos dos comentários feitos pelo próprio, no entanto, acho que isto é uma cedência à cultura woke enorme, acho que é uma cedência completamente ridícula, se me permitem a opinião, é uma pessoa pela qual tenho total respeito, mantenho esse respeito, obviamente, mas acho que é uma cedência algo grave à cultura woke neste aspecto. Venho então mostrar-vos este vídeo e terem vocês as vossas conclusões. Vamos então ouvir o Dr. José Miguel Judis, na Cic Notícias, sobre a linguagem inclusiva das pessoas que menstruam. Vamos ouvir. Em relação ao problema de saber como é que se devia referir esta coisa simples, quem necessita de algum apoio por causa da menstruação deve tê-lo, quer seja mulher, quer não queira ser mulher, mas também tenha menstruação. Ora bem, sobre isso ela seguiu a linguagem woke e teve um cuidado extremo para nunca usar a palavra mulher, usando apenas a palavra pessoas que menstruem. Ora bem, esta sua posição para mim... Bom, isto já agora para contextualizar. Isto foi para contextualizar uma frase dita por uma ministra do Governo do Partido Social Democrata e repetida por Leitão Amar no Conselho de Ministros sobre as pessoas que menstruam. Portanto, isto é o Dr. José Miguel Judis a contextualizar o comentário que vai fazer. Vamos ouvir o resto. E revela uma, duas coisas, ou até ambas. Por um lado, uma compreensível ingenuidade e voluntarismo de uma política que, embora muito competente, é muito jovem. E eu que já sou muito velho, acho que a juventude é uma doença que passa com o tempo. Por outro lado, pode ser uma ambição excessiva, cedo demais, parecer a expressão do novo PSD, um pós-de-PSD, que corta amarras com a sua base conservadora para ir à procura de uma nova base política, uma nova base litoral, de pessoas que se revêem e consideram essencial este tema de saber se se devem ou não devem chamar mulheres às mulheres. A expressão foi repetida por Leitão Amaro no último Conselho de Ministros. Pois, foi em outro disparato. O disparato é contagioso. Ela, de facto, perante esta situação... Bom, isto até aqui tudo bem, estou de acordo. Agora, estes últimos 30 segundos é que me fizeram alguma confusão. Não assumiu a posição que eu chamaria de ser entrista. E era a expressão que é usada por uma revista científica, a Lancet, como eu disse na altura, que deve-se dizer mulheres, raparigas adolescentes e outras pessoas que menstruem. E contra isto foi dito. Mas a Organização Mundial de Saúde diz de maneira diferente. Não é verdade. Quer a Unicef, quer a ONU, quer a própria Organização Mundial de Saúde, utilizam expressões deste tipo. Por que razão se há de tirar a palavra mulher? Bom, eu no meu entender, eu posso estar enganado, mas eu no meu entender o doutor José Miguel Júdice fez aqui uma cedência quando aderiu a esta revista científica mencionada pelo próprio e quando disse mulheres, adolescentes e outras pessoas que menstruem. Vamos lá ver uma coisa. Não há mais pessoas que menstruam. Podemos fazer a diferenciação, se quiserem, se fizer alguma diferença, passa a redundância, entre mulheres e adolescentes que menstruam, pré-adultos, se lhe quiserem chamar assim. Podemos fazer essa distinção do ponto de vista da idade, portanto, se quiserem fazê-la, está tudo bem. Portanto, efetivamente, há uma fase de desenvolvimento, tanto do corpo masculino como do corpo feminino e, portanto, as adolescentes que menstruam, também podemos ir por aí, se quiserem. Tudo bem. Agora, as outras pessoas que menstruam ter a concordância do doutor José Miguel Júdice em direto nas 5 notícias fez-me alguma confusão. Eu apenas fiquei com a dúvida se o doutor José Miguel Júdice estava a sugerir à ministra que se ela queria adotar uma linguagem centrista, utilizasse esta expressão ou se esta expressão tinha concordância do próprio. Isso é que eu não cheguei a perceber. Mas a mim pareceu-me que o doutor José Miguel Júdice estava em concordância com a expressão mulheres, adolescentes e outras pessoas que menstruam. Não há mais pessoas que menstruam. Peço imensa desculpa. Eu sei que nos dias de hoje faz alguma confusão aderir a verdades biológicas, mas não há mais. E, portanto, independentemente de como as pessoas se sintam, só há um grupo biológico de pessoas que precisam de apoio do ponto de vista das questões da menstruação. Muitos podem dizer, e eu já vi esse argumento, e a Rita, inclusive, fez essa distinção em direto, que foi um argumento que eu achei interessante. Bom, mas nem todas as mulheres menstruam, ou pela menopausa, ou por alguma deficiência do ponto de vista biológico, ou nem todas as mulheres engravidam, há mulheres inférteis, etc. Bom, sim, efetivamente, há mulheres que não têm estas condições. No entanto, todas as pessoas que têm estas condições são mulheres. Da mesma forma que há uma definição base para dizermos o que é um humano, em que temos dois braços, duas pernas, olhos, nariz e boca, isto sou eu a citar o argumento da Rita Matias, que também foi uma citação, segundo percebi, um argumento que eu achei particularmente interessante. Da mesma forma que os humanos têm dois braços, duas pernas, dois olhos, um nariz, etc., nós não alteramos a definição de ser humano porque existem pessoas que não têm um braço, ou porque existem pessoas que nem têm os olhos, ou porque existem pessoas que tenham alguma deficiência física ou biológica. E, portanto, compreenda-se que, apesar de haver pessoas que são, representam uma minoria, que têm algumas diferenças daquilo que é a descrição habitual de um ser humano, nós não alteramos a descrição de ser humano porque existe uma minoria que tem características diferentes. E eu não estou com isto a dizer que essa minoria deve ser desrespeitada de todo. Para mim, são pessoas que têm direito a dignidade, já falei sobre este assunto, têm dignidade inerente, independentemente da sua raça, o que for. E, portanto, essas pessoas têm, obviamente, toda a dignidade e toda a igualdade perante a lei, certo? Portanto, eu estou de acordo com isso. O meu problema é quando, através de condições minoritárias, de um grupo de pessoas que são, claramente, uma minoria completamente irrisória da sociedade, se tente sobre-representar essas pessoas, do ponto de vista social, em determinadas práticas e em determinadas nomenclaturas e em determinadas linguagens. Pessoas que menstruam não é uma frase adequada. Mulheres servem perfeitamente para descrever as pessoas que menstruam. As mulheres, efetivamente, são pessoas, mas, ao substituir-se as mulheres pelas pessoas, dá a sensação que, como pessoas, é um grupo mais abrangente que pode haver mais pessoas que não mulheres que menstruem. Portanto, eu acho que é uma inclusividade desnecessária porque não é real. E, portanto, se nós começarmos a incluir este tipo de linguagem, tanto do ponto de vista legal na saúde como até de um ponto de vista educativo nas escolas, eu acho que estamos a induzir as pessoas em erro e estamos a confundir as pessoas em determinadas matérias, nomeadamente em ciências humanas. Não há necessidade de fazer a substituição da palavra mulher, do termo mulher, por pessoas, tendo em conta que só as mulheres menstruam, apesar de haver uma quantidade minoritária de mulheres que não menstruam. E está tudo bem. Está tudo bem. Perante a lei têm direito a toda a dignidade e toda a igualdade perante a lei, todas as oportunidades de trabalho, aquelas coisas todas. Portanto, tudo bem até aí. Agora, que não se normalize e que não se sobre-representem medidas sociais e a ensino escolar, que não se normalize condições minoritárias para descrever aquilo que é uma sociedade no geral. E eu acho, com todo o respeito que tenho pelo doutor José Miguel Judice, porque tenho, honestamente, acho que o doutor José Miguel Judice fez uma cedência no seu comentário é esta linguagem woke que ele, no mesmo comentário, 20, 30 segundos antes, disse que era ridículo e que o ridículo era contagioso quando falava do ministro Leitão Amar. E, portanto, do meu ponto de vista, que vale o que vale, o doutor José Miguel Judice é uma pessoa cheia de cultura, muitíssimo inteligente, que eu não tenho nada a dizer, não estou aqui a falar de igual para igual, de todo. No entanto, eu considero que esta linguagem vinda de quem vem, porque não me chocaria se viesse de outros comentadores. Há tantos outros comentadores. Se fosse o Ricardo Costa a dizer isto, eu não estaria, provavelmente, aqui a fazer um vídeo. Ou, se calhar, até estaria, mas não neste tom, certo? Agora, vindo do doutor José Miguel Judice, eu acho que é uma cedência à cultura woke de uma pessoa, particularmente, que não deveria estar a ceder à cultura woke. E, portanto, eu deixo este apelo ao doutor José Miguel Judice, se por alguma razão chegar este vídeo, chegar a ele, com todo o respeito que tenho, eu acho mesmo que este comentário foi uma cedência que não deveria ter sido feita e que acho que não se deveria repetir, na minha opinião, que vale o que vale. Mas, bom, meus caros, da minha parte era isto. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos desculpa. Hoje o vídeo sai um bocadinho mais tarde. É domingo, estive em família e espero que vocês todos também tenham estado. Obrigado novamente por estarem desse lado. Deixem o gosto, subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 19 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tenham as minhas redes sociais e o MBU aí na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.